Primeiro, eu entendia que a única solução seria morrer. Hoje eu entendo que não era o que eu entendia, era o que a minha mente entendia. A minha mente compreendia que a única solução para aquilo que eu vivia era a morte. Dentro da minha mente não existia nenhuma possibilidade no mundo para solucionar a situação que eu vivia. Era literalmente uma morte em vida. Eu me odiava, eu não tinha mais trabalho, o que eu não trabalhava, eu só chorava, eu estava em depressão. Eu tinha medo de não conseguir dar conta com as crianças, não conseguir alimentá-los, não conseguir pagar a escola para eles, porque eu estou falando deles numa situação de bebês. E eu corria contra o tempo, porque se chegassem na idade deles irem para a escola, que estava quase, eu não ia conseguir pagar a escola para eles. Então, e é claro que o pai deles pagava a pensão, enfim, mas não para aquilo que, para a escola que eu queria com que eles estudassem, para a vida que eu queria com que eles tivessem. Eram os meus medos, né? Então, eu tinha aquela corrida contra o tempo. Então, primeiro, existem duas etapas. Primeiro, a minha mente entendia que a única solução era morrer. Porque dentro dela não existia um lugar, uma informação que pudesse solucionar a situação que eu vivia. Foi quando eu comecei, então imagina, uma pessoa que não tem nem dinheiro para comer, e ela tem 700 mil reais em dívidas, é quase um milhão de reais. É por isso que eu faço a analogia. Talvez, para algumas pessoas, 700 mil reais em dívidas não significa nada. Mas se as minhas contas fossem 10 mil, eu já não teria como pagar, e as minhas tentativas suicidas teriam acontecido da mesma forma com 10 mil. Quem dirá com 700? Então, para a minha mente, pagar 700 mil reais era impagável. A única solução era a morte. A solução era tão... Essa solução era tão real que, imagina, Imagina uma mãe pensar que a única solução é você morrer e sem pensar nos seus filhos. Mas, para a minha mente, realmente pensava nisso o tempo todo o tamanho do sofrimento que eu me encontrava. Então, como não existia nenhum caminho que eu pudesse seguir, que eu pudesse solucionar, ou uma possibilidade de um dia conseguir sair de 700 mil reais em dívidas, eu só pensava em suicídio. E foi quando eu comecei, então, a estudar o que havia acontecido com a minha vida, e a fundo entender como que eu havia causado aquilo tudo, porque lá no fundo me dizia que a minha mente poderia ter me levado para esse local. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. É mais ou menos uma pessoa que chega num vídeo meu, e ela chega assim, nossa, tá aqui. Eu tinha uma pequena informação de que a maneira como eu agia, como eu pensava, pudesse ter causado aquele caos todo. Então, por isso eu começo a estudar, para poder compreender o que havia acontecido comigo. Então, quando eu começo a estudar, eu começo a conhecer histórias de pessoas que tinham dívidas milionárias e que deram uma volta. Só que antes isso era... não existia. É como se isso fosse invisível. Isso não existia na minha mente. Então, de repente, ligou uma luz na minha mente. De repente, a minha mente encontrou uma saída. É como se ela estivesse num labirinto. A única solução para aquilo que eu vivia era a morte, e agora ela encontrou um caminho. A minha mente encontrou um caminho lá dentro, uma solução. Que é mais ou menos quando hoje uma pessoa ouve a minha história. A mente encontra uma solução. Então, quando eu começo a conhecer histórias de pessoas, como, por exemplo, o Joey Vitale era mendigo, e, de repente, eles se tornam uma das pessoas mais ricas do mundo. Até mesmo o Tony Robbins era um porteiro. Pessoas que tinham dívidas. Aí eu li um livro de uma pessoa que tinha dívidas de um milhão de reais. Um milhão. E ela deu a volta. Então, essas histórias de superação de pessoas é que começou a ampliar a minha visão de mundo. É como se as áreas escuras do meu cérebro tivessem... É como se o Oloforte estivessem sendo ligados. Acendeu uma luz lá dentro e eu comecei a perceber, sim, que eu poderia sair de lá. Então, o que me faz querer sair de lá? Quando eu começo a ouvir histórias de pessoas... A jornada de heróis. Histórias de pessoas que conseguiram dar a volta. Pessoas como até mesmo o Silvio Santos, que era um camelô e é um dos homens mais ricos do Brasil. Esse tipo de história de superação me fez entender. Uma frase eu sempre tive. Se uma pessoa conseguiu, todo mundo consegue. Se uma pessoa conseguiu, todo mundo consegue. Eu preciso encontrar a forma de fazer isso com a minha vida. E era isso que eu mais queria. Era uma corrida contra o tempo. E a corrida contra o tempo era... Os meus filhos completarem a idade de ir para a escola. Então, eu tinha um tempo determinado para conseguir dar a volta daquele caos todo.